Um corpo carbonizado, sem identificação, foi encontrado no porta-malas de um veículo incendiado na rodovia MG 050 em Itaúna. O corpo de um homem foi encontrado dentro do porta-malas de um gol incendiado às margens da MG 050, próximo à comunidade de Curtume, lá em Itaúna. O carro foi encontrado por pessoas que passavam lá pela região, já estava em chamas, o corpo de bombeiros foi até o local e no porta-malas deste gol, que não sobrou nada, foi encontrado o corpo de um homem. Esse corpo estava completamente carbonizado. Segundo os registros, devido ao estado do corpo, não teve condições de precisar as causas da morte e nem se havia algum tipo de ferimento. Ainda de acordo com o registro, de acordo com a polícia, o carro é um gol preto, emplacado na cidade de Betim, na região metropolitana de Belo Horizonte, e não havia nenhuma queixa de furto ou de roubo. E no registro conta ainda que o carro, consta, né, que o carro era de um homem, falecido em janeiro de 2019. A polícia civil diz que instaurou o inquérito e que o carro com placa de Betim será periciado. O corpo da vítima ainda não foi identificado e foi trazido aqui para o Instituto Médico Legal de Divinópolis e as investigações estão em andamento.